Eu sou Severino Carneiro do canal SC, lembrando que eu mudei o nome do canal. Pessoal, neste vídeo vocês vão ter a oportunidade de ver as duas faces de um homem. E para isso eu convido você a se inscrever no canal SC. Então, vamos para o vídeo. O título é As Duas Faces de um Homem. Valeu. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. O caminho é com Lula. Quando brasileiros são relegados à própria sorte, em meio às mazelas de uma pandemia letal, não devemos aceitar. Vamos responder com Lula. Quando as injustiças sociais graçam por omissão do governo e a pobreza, a miséria, a fome, assumem dimensões vergonhosas e intoleráveis, não podemos hesitar. A solução virá com Lula. Lula. Lula.